Oi gente, estou bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou ensinar vocês como extrair a canela. Eu tenho um pezinho aqui de canela, pesão, né? Meu esposo já cortou aqui alguns galhos, agora eu vou retirar essas folhas aqui e a gente vai utilizar só essa parte aqui. Vamos cortar e vamos remover aqui essa casca. Não, não muito. Cada um Largeway, hein? Tchau, tchau. E aí, meus amores, o tanto de canela que eu tirei aqui, a folha também serve para fazer chá. Aqui eu vou pegar essa canela e deixar 3 ou 4 meses secando. E vocês vão ver o resultado final nos próximos vídeos. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho